A questão 30 é uma questão sobre equação do segundo grau. Ainda bem que eles não colocaram aquela que tinha uma rampa de skate, que era um arco de parábolas, subia tantos milímetros. Aquilo lá dá um trabalho danado de fazer. Essa aqui parece ser uma questão mais tranquila de resolver. Olha só, considere em R a equação do segundo grau, que já está arrumadinha aqui. O termo em x₂ é m mais 2, o coeficiente. O termo coeficiente de x é menos 2m e o termo independente é m menos 1. Uma equação bem tranquila. Então, m menos 2x₂ menos 2mx mais m menos 1 é igual a zero. Será que dá para resolver isso aqui algebricamente? Vai ficar um troço complicado ou não? Vou ter que achar o delta aqui. É a equação na variável x, claro, x é a variável, x é a incógnita da equação. E m é um número real diferente de menos 2. Por que diferente de menos 2? Qual o problema se o m for menos 2? É porque se o m for menos 2, aqui está errado, aqui é mais 2, hein? Se o m for menos 2, esse coeficiente de x₂ aqui vai ser zero. E aí ela não vai ser uma equação do segundo grau, vai ser do primeiro, né? Então, o m não pode ser menos 2. Tudo bem. Assinale as afirmativas abaixo. Desculpe, analise as afirmativas abaixo e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Olha, então não tem jeito aqui. A gente vai ter que achar o delta dessa equação e analisar. Delta maior que zero, delta menor que zero, tá? Quem é o delta dessa equação? O delta é b2 menos 4ac. Ou seja, isso aqui vai dar... Isso aqui é o quadrado, que é 4m2, menos 4 vezes o a, que é m mais 2, vezes o c, que é m menos 1. Vou ter que arrumar isso aí. Deixa eu botar 4 em evidência. 4 em evidência. Quem é que vai ficar aqui dentro? m2. E aqui a gente tem menos esse trinômio em m aqui. Então, a gente vai ficar com m2, só que vai ficar menos m2. O que mais? Aqui vai ficar 2m menos m, vai ficar mais m, só que aí vai trocar o sinal. Vai ficar menos m. E aqui vai ficar menos 2, e aí vai trocar o sinal, vai ficar mais 2. Claro, o 4 vai ficar lá fora, tá? Então, a gente tem aqui... Corta aqui o m2. Então, o delta deu isso aqui. 4, que multiplica menos m mais 2. Esse é o valor do delta. Isso aqui que vai dizer se a equação vai ter uma raiz real, ou duas raízes reais, ou se não vai ter nenhuma raiz real. Vamos olhar aqui. O que ele está falando? Para todo m maior ou igual a 2, a equação possui um conjunto solução vazio. Calma aí. Se o m for maior que 2... Se o m for maior que 2, se for, por exemplo, 3, isso aqui vai dar menos 3 mais 2, vai dar menos 1. Quer dizer, se o m for maior que 2, já que tem esse sinal aqui na frente, se o m for maior que 2, vai fazer o delta virar negativo. Certo? Então, para m maior do que 2, isso é igual a 2. Se for igual a 2, isso aqui vai dar zero. Você vai ter delta igual a zero. Duas raízes reais iguais. Mas se você tiver m maior que 2, o delta vai ser negativo. Aí você não vai ter nenhuma solução, né? Muito bem. Então, certo. Para todo m maior que 2, lembrando, isso vai ocasionar que delta seja negativo. A equação possui conjunto solução vazio. Certo. Certíssimo. A segunda, existem dois valores reais de m para que a equação admita raízes iguais. Calma aí. Raízes iguais é quando o delta vale zero, né? Se você tiver o delta valendo zero, você vai ter o m é igual a 2. Então, se o m for igual a 2, o delta vai ser zero. Tá. Então, se o m for igual a 2, o delta vai ser zero. E aí você vai ter duas raízes reais iguais. Delta igual a zero significa duas raízes da equação de segundo grau reais iguais. Então, o que ele está falando? Existem dois valores reais de m para que a equação admita raízes de reais. Não! Não são dois valores. É um valor só. É o m é igual a 2. Não tem outro. Porque aqui, se você tivesse uma expressão de segundo grau, seriam dois valores de m. Mas você... O m é o quadrado morreu aqui. Ficou uma expressão de primeiro grau em m, tá? Então, só tem um valor de m que atende isso, tá? Então, isso aqui é falso. Não existem dois. Existe um só. Bom, e a terceira e última. Na equação, se o delta for positivo, então, o m só poderá assumir valores positivos. Calma aí. Se o delta for positivo, vamos pegar esse delta aqui e obrigar ele a ser positivo. Ó, delta positivo. Mas o delta vale isso aqui. 4 que multiplica menos m mais 2. Eu quero que isso aqui seja maior que zero. Tudo bem. Posso simplificar por 4 à vontade, porque 4 é um número positivo, né? Isso vai dar menos m mais 2. Já que eu simplifiquei por um número positivo, isso aqui não mexe no sentido da desigualdade. Tá? Então, menos m mais 2 é maior que zero. Posso passar o menos m para lá. Eu fico com 2 é maior que m, que é a mesma coisa que falar que o m é menor do que 2. Então, o que ele falou? Na equação, se o delta é positivo, então, o m só poderá assumir valores positivos. Não! Nada disso. O m pode ser qualquer número menor que 2. Se for entre zero e 2, de fato, será positivo. O m será positivo. Mas o m pode ser menos 1, menos 2, menos 3. Então, isso aqui é falso, tá? Pode ter valores de m negativos aqui. Então, isso aqui é falso. Então, a sequência que a gente achou é verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso está aqui. Letra D de delta. De nada. Obrigado.